Por que que no Brasil 99% do mercado é comissionado? Por que que ficou assim? Assim, na minha opinião, é a falta de educação financeira, é o primeiro ponto. Tem um segundo ponto que é cultural, que a gente vê com essas bets, com esse jogo do tigrinho, que é o seguinte, o brasileiro, ele quer ganhar, ele quer muito ganhar. A gente gosta de ganhar, é um povo que gosta de ganhar. Ele não interessa quanto ele vai pagar para ganhar, ele quer ganhar. Então, ele acaba focando só no retorno ou na promessa de retorno e acaba esquecendo de fazer o dever de casa, que é olhar como que vai ser buscado esse retorno, a que custo que a gente vai buscar o retorno. Então, ele acaba optando por esse caminho que ele acha que é de graça. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí